Segunda parte do Sepultura, take 1, abertura. Cara, a gente tá começando a segunda parte da história do Sepultura, que é longa. É longa, cara, são 30 anos de carreira, meu velho. Eles tinham lançado a Esquizofrenia já com o Andréas, sucesso, o Max foi pros Estados Unidos conseguir um contrato. Um contrato internacional, yes. É aí que nós vamos começar. E ele consegue um contrato. O Max vai lá de terninho mesmo, passagem na Panam. Mais barato. Nem existe uma companhia. Vai lá com o disco debaixo do braço e consegue um contrato com a Roadrunner. Contrato todo em inglês, né? E eles não falam bem inglês, apesar de cantar em inglês. Mas se não é um contrato sem ler, tem que chamar alguém pra traduzir, né? Ah, sim. Então, o Felipe Seabra diz a lenda, ele conta a história, falou que o Max ligou pra ele, mandou o contrato por fax, né? O Felipe leu e tal, o Felipe Seabra da Plebe. E falou, meu, o contrato é horrível. Ele alerta que é uma roubada ou não? Alerta. São sete discos, Clemente. Sete, os caras se comprometeram por sete álbuns é bastante. É uma carreira de muitas bandas aí, né? Eu sei que eles voltam, não. Do metal, que eu tô ligado até hoje, tem, cara. Tem, tem. E 88 também é o ano que eu vi a primeira vez o Sepultura. Ah, foi aquele show na Portuguesa dos Esportes, né? Exatamente. Com o Exumer, que era uma banda alemã. Sim. O Dorsal Atlântica e o Árpia. Sepultura toca em primeiro. Com todo respeito, eu amo o Dorsal Atlântica, amo o Árpia também. Cara, o Sepultura matou aquele show. Numa boa. Atropelou. Primeira vez, eu já tinha ouvido falar na banda, eles mandaram muito bem ao vivo, criam treta com a polícia, terminam com Symptom of the Universe do Black Sabbath, o público ficou chocado, velho. Eu vi os comentários ao lado falando, nossa, esse molecada aí é muito boa e tal, eles já estavam já com aquela milhão, na gana mesmo. Tanto que eles vão gravar o próximo disco, que é o álbum mais bem sucedido até então do Sepultura, que é o Beneath The Remains também. Essa aqui é uma bela fase da banda, olha lá. Beneath The Remains, vou mostrar a fotinha atrás também. Clemente, esse disco aqui... Ele foi produzido pelo Scott Burners, né? Scott Burners, que é um produtor do metal, um americano que era muito conhecido na época, o cara vem até o Brasil gravar, não dá muito certo, não. Nossa, cara, primeiro roubam a mala dele, né? Primeiro equipamento que é detido na alfândega. Já cobra a maior grana dele, ele vai dar um rolezinho lá em Copacabana, a mala dele é roubada, velho. Ah, típico, ele foi bem recebido no Brasil. Tradicional, recepção brasileira calorosa, né? Eles vão gravando Nas Nuvens, que é o estúdio do Gilberto Gil com Liminha. Sim, então aquela história é verdade, né? Que eles explodiram a mesa nas nuvens no final. No final da gravação, cara. Eles são obrigados a terminar o disco lá nos Estados Unidos. O disco custou 15 mil dólares, Clemente. Barato, né? Para um disco que vendeu 600 mil cópias. É um absurdo, né? É um absurdo, né? E aí traz o primeiro videoclipe de verdade oficial que o Sepultura gravou na carreira, que é Inner Self. Que coincidiu com a estreia da MTV no Brasil. Logo depois foi o clipe que foi rodado muito. Eu apresentava o Fúria Metal. Sim. Esse clipe estava em alta rotação para nós. Cara. E eles acabam mudando para São Paulo, né? Com esse sucesso todo, tem que ficar mais próximo, né, cara? Para aquele famoso apartamento no bairro de Santa Cecília. Exatamente, cara. Morar em Belo Horizonte, né? O Andrés mudou para Belo Horizonte e tal. Vieram para São Paulo. Vieram para São Paulo. Tinha mais possibilidades. Sim. Conseguem concatenar uma bela turnê, Clemente. Isso é a primeira turnê internacional para valer mesmo. Ah, um braço europeu com o Sodom, né? Primeiro, né? O Sodom que tem treta para caramba. O Sodom é uma banda alemã ali de peso. Trata mal para caramba o pessoal do Sepultura. Fica reclamando dos caras. Mas no final da turnê, os caras nem tomam mais banho para irritar os alemães mesmo. É sensacional, né? É, merece. E nessa mão, na Europa, eles socam no Marquis. Marquis. Eu falo Marquis. 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 Mas seu inglês está bem. Está bom, né? Marquis. Marquis, né? Mas é inglês americano o seu, né? Marquis, que é um clube famosíssimo, né? Até hoje está funcionando lá. E também fazer a turnê americana. Que é uma turnê intensa, Clemente. Sim. São 30 shows em 40 dias. Caramba. E no inverno, viajando de vã. Neve. Os caras lá dentro, congelando. Congelando. E assim, não era pertinho. Não era 100 quilômetros por dia, não. Todo dia eles viajavam muito, porque os Estados Unidos é um país muito grande, né? É, é diferente da Europa, onde você... Em cada andadinha, você está num país diferente, né? Lá nos Estados Unidos, eles penam pra caramba. Numa dessas, eles vão tocar em Nova York, com o Sacred Reich. Que era uma banda também de trash manjada. E conhecem a Glória. Que ainda não era cavaleira, né? Ainda não. A Glória era empresária do Sacred Reich. Fazendo o show, o show foi bom. A Glória vai lá e já começa a conversar com a banda, ó. Precisamos dos meus serviços também. Estamos aí, meus queridões. Yes. E se torna empresária deles depois, né? Se torna empresária deles, cara. E a reputação deles internacional começa a dar certo mesmo. Eles são conhecidos agora como os garotos da selva. Eles tiram sarro disso, né? Imagina as entrevistas. Fala que no Brasil eles têm macaco em casa, cobra passa na rua, tem jacaré no semáforo. Na árvore que eu moro, velho. E o pessoal começa a acreditar. Só que a mídia internacional compra ideia, né? A Metal Force, que é uma revista importante, em 1990, ela já considera o Beneath The Remains o melhor álbum do ano. Entra em MTV também. Em 1990 é o ano que entra em MTV. Eles vão dar entrevista em 1990. Primeira entrevista do Sepultura pra MTV. Chego assim, tô chegando em MTV, eu vejo lá um bando de cabeludo encostado num carro da polícia. Tomara a mão geral. Próximo disco é muito caprichado, cara. Em 1991 eles lançam um álbum muito importante pra banda, que é o Arise. Esse já foi gravado na Flórida, né? O Scott Burns produziu de novo, mas ele falou, pro Brasil eu não vou não. O cara já veio pro Brasil, só tomou na cabeça. Ele falou, querem que eu produza? Nos Estados Unidos. Vamos pra Flórida. Vamos pra Flórida, que era o berço ali dos sons mais extremos, mais pesados, né, cara? Ah, e na Flórida também tem jacaré passando na rua, comendo gente. Olha essa versão aqui, Clemente, vê só. Posso mostrar aqui pra câmera? Olha essa versão que eles me deram do Arise, bicho. Cara, que legal isso. Dá só uma olhada, só pra mostrar de longe aqui mesmo. Esse disco aqui é impressionante, Clemente. Custou 40 mil dólares. O anterior, o Benef, custou 15 mil. Já deu um up aí, né? Esse aqui eles têm um mês pra gravar, Clemente. Quer dizer, eles gravam com mais calma, sem tanta pressão. E aqui tem umas músicas muito importantes que acabam virando clipe, né? Eu, por exemplo, apresentei muito. Quer ver? Tem o Arise. O que se nota no Arise é que a banda evoluiu pra caraca, né, cara? Impressionante. Os caras estão tocando muito, né? Eles estão entrando numa outra onda já da banda. Eles começaram a ouvir umas coisas diferentes, né? Eles começaram a ouvir Ministry, Young Gods. Essas bandes, de alguma maneira, elas vêm... Começam a influenciar, né, cara? Exatamente, cara. Eles são convidados pra tocar no Rock in Rio 2, em 1991. E eles não tinham o Arise lançado no Brasil ainda, né? Tava quase que na mente. Eles falam, nós não podemos perder isso. Eles fazem uma edição do Arise especial pro Brasil, meio improvisada, com uma mixagem um pouquinho diferente, e inclui um cover de Orgasma Tron do Motorhead. Nossa, que é um sucesso, né? Porque toca na rádio muito. Cara, nessa época, eu lembro as cartas pra mim, porque era carta na época. Sim. O pessoal mandava, amo Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Sepultura. Cara... Eu falava, tá acontecendo alguma coisa esquisita. Porque a banda era radical, de repente, se conseguiram agradar justamente com o cover de Orgasma Tron, Clemente. Vira um mega sucesso aqui no Brasil. Cara, isso aqui é uma banda que tinha o mesmo nome, chamado Sepultura, de Brasília. Vai processar o Sepultura. Querendo o nome de volta. Só que é engraçado, né? Porque esse nome Sepultura já tinha uma outra banda, em 79, chamada Sepultura. Também? Também. Tocava junto com o Rock da Mortália. Era Rock da Mortália, Sepultura e Túmulo. Túmulo? Quer dizer, tudo ali. Túmulo. Rock da Mortália. Nossa Senhora, só a morte. Mas Sepultura é o de Brasília. É do Brasília. Fala que era meio progressivo. Sim. Entram ali só pra aproveitar o mesmo sucesso, o Sepultura pra criar o nome, mas perdem a ação. Não dá em nada. Claro. Estão ali preparados já pra fazer uma turnê, Clemente. Eles vão fazer a maior turnê da história do Sepultura. Eles querem fazer um show de despedida no Brasil. Aliás, a turnê tem 220 shows, né? Eles vão passar dois anos na estrada, né? Tem que fazer um show de despedida, né? Pô, e tocando em lugares que eles nunca tinham tocado. Um negócio muito bacana. Esse show de despedida é na Praça Charles Miller, em frente do estádio do Pacaembu. Pra quem conhece aqui, gostar de futebol em frente. É um show antológico, né? Antológico. 30 mil pessoas, Clemente. Eu tava lá. Colete à prova de balas. O Wagner Garcia, que era da Eldorado, a gravadora deles no Brasil, né? Que produziu esse show, fala que levou o Sepultura num caminhão baú. É, pra ninguém saber. A banda tava chegando. Finalmente a Esparta é pra essa turnê, né? Então, o que você falou, 220 shows, 39 países, é inacreditável. Em 92, eles tocam na União Soviética. Cara. Polícia descendo porrada. Só que não é aí que o André S tem um acidente de jet ski, zoa tudo o braço, né? Fica com aqueles pinos no braço. Eu lembro. Você lembra disso, Cláudio? Lembro, cara. Ele pegava assim nos pinos e a gente fica... Nossa, horrível aquilo. Acabou com o braço dele e não podia tocar. Um acidente de jet ski de besteira. Ele tava ali tirando uns dias de folga. Cara, e o pior, né? Poderia ter sequelas, né? Exatamente. Ainda bem que ele conseguiu voltar, né? Você vê o braço dele. E é inacreditável que ele tenha conseguido. Ele tem que convocar alguém pra substituir, pelo menos no começo da turnê. Sim. Chamam um cara que já era camarada da banda, uma banda importante, que é o Silvio Golfetti do Corzuz. Do Corzuz, que aliás é irmão do Fábio Golfetti e do Violeta de Outono, né? Família boa, hein? Família boa. Família de bons guitarristas. Pô, e o Corzuz é uma das bandas mais importantes do metal nacional, sem sombra de dúvida. Sim. Silvio, então, faz essa primeira parte. Eles vão pra vários países que eles nunca tinham ido, incluindo a Indonésia. E no Brasil eles viram até Xongulodun, né, cara? Já começou ali aquelas influências, né? Pô, o Max e o Igor vão lá, vêm aqueles tambores, só... Os caras piram ali, né? Isso é legal, hein, cara? Vão incorporar de alguma maneira, já entra no próximo disco que eles vão lançar, que é o Chaos ID, né? É, porque uma bateria com 200 degas tocando é mais pesada do que um PA de heavy metal, né, cara? É sensacional, né, cara? Eles fazem uma turnê, cara, com o Ozzy Osbourne. O Ozzy sempre foi fã do Sepultura, impressionante. O Ozzy sempre ajudou a banda. Então eles fazem uma turnê na gringa, com o Ozzy primeiro e depois abrindo pro Ministre. Abrindo não. A gente fala, já tocando junto. Já estavam ali na mesma fase, né? Num desses shows, entra um senhorzinho... Um senhorzinho... Tá, dá licença, posso pedir autógrafo pro meu filho? Era o Neil Young. Que moral, hein? Tá louco. Os caras olham e falam, nossa, o Neil Young veio pedir autógrafo pra nós, gente. O Sepultura começa a se tornar uma banda realmente relevante, né? Olha só. E vai se tornar mais ainda quando eles lançam esse próximo disco que nós conhecemos, Clemente. Que esse aqui, meu amigo, vou mostrar até com a caixinha, porque ele tá com a caixinha que vem escrito. Esse aqui é o Chaos AD. Eu fui fazer a matéria. Eles se mudam pra Phoenix. Eles vão lá pra Arizona. Quer dizer, moravam em Belo Horizonte, vieram pra São Paulo e vão pra Phoenix. Vão morar lá mesmo. E nasceu o Zion, né? Nasceu o Zion também, o primeiro filho do Max, né? Do Max. Com a glória. Esse disco aqui eu não acreditava, Clemente. Eu fui lá ver os ensaios lá em Phoenix. A banda tava impressionante. Tinha alguma coisa que aconteceu ali. Você vira uma unidade tamanha e o som era tão bom. Porque eles conseguiram fazer... O som do Sepultura era muito rápido e violento. Aqui eles conseguem desenvolver um groove. Então continua violento e tal. Mas você ouve... Dá pra banguear, né? Dá pra banguear, cara. Aqui tem umas músicas espetaculares. Aqui tem Refuse Resist, que o Max acha que é o melhor riff dele. Sim. E é uma música impressionante. E pra mim tem a melhor música que o Sepultura já fez, na minha modesta opinião, que é Territory. Clipe gravado em Israel. Esse eu apresentei pulando de Band Jump. Você fez isso? Em especial, eu fiz, cara. Nunca mais na minha vida. Isso que eu imaginei. Pula aí, Gastão, que é o seguinte. Territory aí, meu. Que usei de... É gravado pelo Andy Wallace, que é um produtor de metal. E o Andy fala assim, não quero nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Vamos gravar em outro lugar. Eles vão pro país de Gales. Bem longe. Nossa, num lugar mais isolado. Mais rural, mais bucólico. Festa de lançamento é num castelo, Clamete. Que chique, hein? Pô, legal pra caramba. Isso é a produção da banda. Nossa, uma festa num castelo. Fazem vários shows na Europa nessa mão. 94 eles vêm tocar no Brasil, no rolho de rock. No festival. No começo eles não estavam escolhidos. Eles não estavam ali no elenco. Só que o fã clube brasileiro, liderado pelo grande Tony O'Iron, meu querido Tony O'Iron, faz uma pressão tamanha que os caras vão lá e acabam entrando no rolho de rock. Cara, isso é legal, hein? Pô, é sensacional. É, mostra que tem fãs ativos, né? Imagina. Fãs pressionando, cara. Pressionando, né? Só tem uma treta ali que o Max é preso logo depois do show porque acusou a Indy. Ah, parece que ele pisou na bandeira. Mas inventaram qualquer coisa só pra prender o cara. Só porque ele tá falando mal de polícia, essas coisas. Então o pessoal vai lá e prende ele só pra encher o saco mesmo. Eles fazem alguns shows importantes também. Eles vão tocar na Argentina. Quem abre é os Titãs. Coitado. Nossa, toma uma chuva de cuspe, velho. É, já tomei chuva de cuspe. É um saco. É horrível. Eles vão lá pro Monsters of Rock, Clemente. Eles tocam no Monsters of Rock em 1994. Dizem que foi a banda que mais vendeu camiseta naquela noite. E tinha outras bandas gigantes também. Em novembro, no final de 94, eles realizam um sonho. Eles vão tocar no Brasil e fazem cinco shows famones. Ah, é mesmo. O seu turnê foi sensacional, né? Cara, em 95, o Andréas e o Igor têm filhos, né? Ou seja, todo mundo começa a ter família, viajar com as famílias. O único que sai é o Paulão. O Paulão não quer saber de nada. Nada, nada. Sossegado. Eu sei que eles vão começar já a compor em 95, sem a menor pressão, e do nada, o próximo disco que eles vão gravar, que é o Roots. Ah, eles entram no estúdio sem nada, né? Sem nada. Eles preferem. Eles falam assim, não vão trazer ideias preconcebidas, vão desenvolver tudo no estúdio. Finalmente, eles lançam esse álbum que é considerado, eu gosto muito do Kiyos A.D. também, mas o Roots é considerado o ápice da banda. Olha só que capa linda, meu amigo. Sucesso estrondoso, meu. É, aí tem um produtor diferente, né? Tem. Eles chamam o Ross Robinson. Que produz o Korn, você já viu uma influência de New Method, eles mudam a afinação, abaixam a afinação, fica muito mais soturno, pesado. Eles vão lá com o Chavantes, eles vão lá para Mato Grosso, convivem um pouco com os Chavantes, os índios. Roots, raízes. Raízes. As raízes indígenas e africanas, porque eles chamam o Carninhos Brown, né? Também, é verdade. Para fazer percursão, né? Esse disco aqui é gravado em Malibu, eles vão lá para a Califânia, mais um álbum gravado fora do Brasil. Ah, só alegria em Malibu, né? Ainda bem que não tinha jet ski, né? Aí deu para o Andréas usar uns amplificadores valvulados, eles queriam umas coisas mais vintage, né, cara? Eles optam para isso, né, pra gente? Sensacional. O álbum é um sucesso absoluto, eles fazem uma turnê na Europa com o Clutch, e nos Estados Unidos eles tocam com o Ozzy e com o Type All Negative. Nossa, cara. É sempre com o Ozzy, né? É legal o Ozzy. O Ozzy adotou eles, cara. Adotou eles, né? Eles recebem um convite para tocar no Monsters of Rock de novo, com o Castle Donington, na Inglaterra. Ah, tem que ir, né, mano? Que legal. Infelizmente, logo depois que eles chegam, o Max e a Glória recebem a notícia que o Dana, que era filho da Glória, morreu num acidente de carro, velho. Tragédia absoluta. Os dois pegam o avião, o Ozzy libera o aviãozinho dele lá. Sim. Vão até Londres e voltam para os Estados Unidos para o enterro do Dana. Cara. E os três da banda, o Andrés, o Paulo e o Igor, ficam lá. E aí, né? O que a gente faz? Tocam ou não tocam, eles acabam tocando em trio. Cara. Explicam, o Andrés canta e eles acabam explicando. Nós estamos aqui porque aconteceu essa tragédia e tudo mais. Eles voltam imediatamente depois do show, eles voltam... Ih, vão para o enterro do Dana. Eles tinham uma turnê gigante pela frente e a turnê é interrompida. Então eles combinam com o Max, eles falam assim, vão tirar 15 dias, beleza, para se recuperar e depois a gente volta na turnê. Sim. O que que acontece? A Glória vai lá e cancela essa turnê e fala que o Max não tinha condições de tocar. Eles vão tocar no Asfest mais no final do ano. Mas aí já é um clima terrível, né? O clima já está ruim, cara. O clima já está ruim, você conhece banda, é uma família. O clima está ruim, as coisas começam a desandar, né? É, e aí a banda decide mandar a Glória embora, né? Fala que ela pode ser empresária do Max, mas não da banda toda, né? Eles preferem que ela não mais represente a banda. E o Max fala, não, sinto muito, cara. Eles tocam lá em Brixton, né? Bem no final do ano, é o último show do Sepultura. Logo depois do show do Sepultura, eles entram com a ideia de tirar a Glória e o Max fala, não, se a Glória sair, eu saio também. Infelizmente, o Max acaba saindo da banda no final de 1996, botando um ponto final nessa segunda parte desse programa, que a terceira parte vai ser exatamente a carreira do Sepultura pós-Max. Yes. Que tem um novo vocalista. Que nós vamos falar no próximo programa. Com isso, nós ficamos por aqui, Clemente. Yes. Então, assine o nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga-nos nas mídias sociais. E vá lá na nossa loja também. A sua mídia é social ou é sociável? A minha mídia é meio antissocial, mas que não, ela está valendo também. Loja também, www.kzg.com.br. Yes. Até o terceiro episódio, semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri